E aí galera, tudo bom? Estamos aqui juntamente com a Tia Patrícia, Tio Joaquim, para a gente falar hoje sobre regras. Todo mundo sabe que a gente tem regra no mundo inteiro, para tudo. Tem regra de trânsito, igual não pode passar no sinal vermelho, não é isso? Temos regra no nosso país, no nosso estado, no nosso município, dentro da nossa escola e também na sua casa. Você lembra que vocês tinham regra quando era pequenininha? Mamãe, como eu falava, as regras que vocês tinham que obedecer. Agora que vocês estão maiores, as regras aumentaram. É a mesma coisa no esporte. O esporte tem regras. Quando você é menor, as regras são menores. Quando você vai crescendo, a gente vai colocando mais regras nas modalidades. Então, está pronto para começar? A primeira regra que a gente tem que saber é qual local que a gente joga. O jogo é feito, é realizado dentro da quadra. A quadra é um retângulo. Temos linhas laterais, linha de fundo e a linha do meio de quadra, que divide o campo de defesa com o campo de ataque. Para sair e iniciar o jogo, a gente tem que fazer o tiro de saída. No futsal, a gente coloca a bola no meio e quando o juiz apitar, o colega toca para o outro, para dar o início. No handball, a gente faz o seguinte. Põe o pé na linha e passa para o colega do seu time. Já no basquete, é sorteado a bola jogando para cima. Agora, a gente vai prender a linha lateral. Vem comigo! A linha lateral são as linhas que ficam ao lado da quadra. Toda vez que a bola sair dessa linha, a bola sair, tem que ser cobrado um lateral, um tiro lateral, para dar início ao jogo. Certo? Quem jogou a bola para fora, perde a posse de bola. E a bola é do outro time. No basquete, olha o tio Joaquim, a gente tem que ficar fora da quadra e passar a bola. Não é necessário que o juiz apite. Quando você achar que está pronto para passar a bola, pode passar. A mesma coisa acontece no handball no futsal. Só que no handball, a gente põe o pé na linha e passa a bola. Lembrando que nem um tiro de saída, você pode sair sozinho com a bola. Você tem que passar para o seu colega de time. Já no futsal, a gente tem que botar a bola, ou na linha, ou perto mesmo. Também tem que passar a bola. Agora, vamos lá, olhar o tiro do futsal. Olha o que o Joaquim fazendo. Isso aí. Aprenderam os tiros? Agora tem um tiro muito importante, que é o tiro de meta, que é cobrado quando a bola sai pela linha de fundo. Vamos olhar a linha de fundo? Está vendo? Se o time jogar a bola e a bola não acertar dentro do gol, a bola saiu pela linha de fundo. Certo? Certo? Aí, para sair a bola, o goleiro, que é o goleirão aqui, é o tio Joaquim. Vem para cá, tio Joaquim, porque ele vai ter que trocar para o colega a saída com as mãos. E a bola tem que sair da área. Ok? Entenderam? O último tiro é aquele tiro quando faz gol. Quando faz e fizer gol, você pega e sai do meio de quadra, igual o tiro de saída. Já no basquete, quando fizer a cesta, a bola tem que sair no fundo da quadra. Então, sobre as linhas e os tiros de saída, de início do jogo, vocês já sabem. Agora, vamos para a regra, que é muito importante, é dos dribles. Vamos pedir o tio Joaquim e a tia Patrícia para ensinar. Vamos lá! Todo mundo sabe que jogar a bola é com a conta dos dedos. O basquete é com a mão. Não, em toda bola. Então, a regra do clima é o seguinte. Se eu quiquei, segurei a bola, eu não posso voltar a quicar. Eu tenho que passar para o meu colega, ou arremessar para a cesta, ou arremessar para o gol. Ok? Se eu ficar de novo, eu cometi uma falta. Aí, a bola é para o adversário. Combinado? Mas, quando os alunos forem pequenos, o tio libera das dois dribles. Mas, quando estiver no quarto, quinto ano, não pode ir. Gostaram da explicação? Se tiver alguma dúvida, só mandar o zap para o tio Ronaldo, tá bom? Um abraço! E eu quero ver todo mundo bem treinado na Olimpíada, assim que voltar às aulas. Beijos!